Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida, saia da minha vida Que aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou, dia depois me procurou Uma voz suave, quase que normal E diz que não era bem assim, não necessariamente ouvir Uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Teu silêncio preso na minha garganta O medo da verdade Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz desse desconhecido O amor O amor O amor O amor Essa voz Essa voz Que chega a debochar Do meu pavor Mas ao voar De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga Minha amiga Minha namorada Como é que eu posso te encontrar 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 O amor 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 O amor